Salve, salve rapaziada, aqui quem fala é o Mar do Franzoli, muito prazer para quem não me conhece, para quem já me conhece, um forte abraço, obrigado por estar acompanhando meus vídeos. Pessoal, hoje eu vou trazer um vídeo para vocês aí bem bacana sobre escapamentos, deixando aqui primeiramente bem claro, eu não estou fazendo vídeo para denegrir nenhuma marca de escape, nenhum modelo de escape, nem nada do tipo, eu simplesmente sou uma pessoa que eu trabalho com diversas marcas de escape e eu vou começar a trazer vídeos para vocês de resultados, mas espera aí Mar, você vai testar o escape como? Bom, galera, nada melhor do que a prática para você testar um produto, seja ele qual for, tá? Eu já adianto para você que fica pensando, ah, mas o escape no dinamômetro deu tantos cavalos. Galera, esquece esse negócio de medição por dinamômetro, é importante? É importante, mas nós sabemos hoje que no Brasil os testes de dinamômetro podem ser fraudados, tá? Com um simples toque de embreagem, a pessoa que está realizando o teste pode aumentar a cavalaria da moto, do carro, simplesmente que for através desse detalhe, tá? Isso aí não cabe, não desrespeito a mim, tá? É um vídeo de um amigo meu preparador que fez esse vídeo, ele tem dinamômetro, ele explicou sobre esse método de roubar e aumentar a potência do veículo que está sendo testado no dinamômetro, tá? Eu não vou informar qual é esse vídeo para não causar polêmica, tá? Porém, ele me mostrou e me comprovou que realmente há como burlar, ou seja, falsificar o resultado de um teste de dinamômetro, beleza? E a minha opinião é que nada melhor do que ser testado na prática. Pessoal, assista esse vídeo do início ao fim, não pule para que vocês possam entender, beleza? E vocês que são meus inscritos, vocês sabem que eu trago aqui somente a verdade, por quê? Porque eu não quero que ninguém fique sendo enganado por aí, beleza? Então eu falo mesmo, eu assino embaixo porque eu sou um cara honesto, eu trabalho, sei o quanto custa cada arruela que tem, não só na minha moto, na moto de algum cliente, e eu sei o quanto custa o que vocês estão investindo para estar obtendo resultados. Então, eu sempre vou trazer a verdade para vocês. Então, pessoal, já se inscreve, deixa o like, fortalece o nosso canal, porque isso é muito importante para nós e segue o vídeo aí, é um pouquinho extenso, mas prestem atenção em cada palavra que eu vou dizer aí nesse vídeo. Vou mostrar também em relação ao barulho para vocês verem a diferença, tá bom? E também o que eu achei trocando esses dois modelos de escape, a diferença que eu senti nessa mesma moto que eu fiz aqui na empresa. Valeu, rapaziada, segue o vídeo aí, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Transcrição e 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 Legendas por Quintena Coelho Humor O que é isso? 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 Eu acho que a situação vai reagir de tal maneira que esse aqui pode ser bom pra mim esse aqui pode ser bom pra você o Dolly pode ser bom pra outro. Enfim sem fazer propaganda para nenhuma marca porque eu não ganho nenhum real por isso tá? Eu estou aqui para mostrar pra vocês esse conteúdo pra levar informação pra vocês não comprarem algum tipo de produto depois se arrepender né? Então vocês estão acompanhando essa informação que eu tô aqui passando no meu dia a E levando para vocês Claro que se o cara investisse nessa moto Um Dory ou um KS Nós teríamos um resultado bom Além de ser um material Totalmente inox com alumínio Nós temos perda de peso Com um conjunto de escape Tendo um material desse Apesar de que hoje os aço carbono estão bem fininhos Então eles também não tem peso Porém a gente sofre Por essas oxidações A pintura fica feia Já o aço inox A gente pode estar usando uma bucha Scott Bright Que sempre vai estar mantendo ele nesse aspecto bonito Tá pessoal Então fica a dica para vocês Não se iludam com o teste de dinamômetro Com potências que vocês vão ver lá Muitas vezes absurdas Com um simples produto Porque aquilo pode ser manipulado Por quem está realizando o teste Então fica aí a dica para vocês sobre o escape Vou dar uma partidinha aqui Só para vocês verem o som E é isso aí rapaziada Deixa o like se vocês gostaram aí Se inscreve no canal Para sempre estar acompanhando esses conteúdos diferenciados E está levando informação útil para vocês aí Está analisando sempre Na hora de trocar o seu produto De comprar um produto E de indicar alguma coisa para algum amigo Então fiquem espertos com esses testes aí Fraudosos muitas vezes Só para encher os olhos de vocês E você está comprando um produto Que muitas vezes não vai trazer potência Nem ganho nenhum na moto Apenas barulho né E creio eu que quem procura Principalmente os meus trabalhos Procura resultado e não barulho Se fosse para a gente fazer barulho Nós pegava aqui o original Deixava só a curva E estava andando para a rua aí Fazendo loucura Mas como a gente procura desempenho Potência e durabilidade Então a gente sempre vai estar em busca Do melhor produto possível Para poder estar informando para vocês Beleza? Lembrando que esse vídeo Não é para criticar Nenhuma marca de escape Não é para elogiar Nenhuma marca de escape Porque eu não ganho também para isso Apenas levar a informação para vocês Sobre esses produtos E o que eles podem estar trazendo De melhorias Ou perdas Nas motos Que vocês tem aí Para utilizar Esses tipos de produtos Valeu? Vai rapaziada Mais um Remapzinho pronto Comando Agradecer a vocês aí Obrigado rapaziada Obrigado Vocês são demais Um corte de giro para vocês aí Valeu rapaziada Deixa o like para fortalecer Comenta aí se gostou Tamo junto Fui 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 E aí E aí E aí Fui